O Palácio do Itamaraty foi escolhido para sediar o encontro da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e Caribe, coordenado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A rede é composta por 16 países, mais o Peru, que agora aderiu à iniciativa. Foi criada há 10 anos para ajudar os países integrantes a combater a fome e a estabelecer sistemas agrícolas e alimentares mais inclusivos e eficientes. Os sistemas públicos de abastecimento e comercialização de alimentos desempenham um papel importante de apoio à agricultura familiar e estratégico de geração de reservas alimentares, fornecendo programas de proteção social, como o de alimentação escolar, entre outros. O objetivo do encontro é promover o intercâmbio de experiências e o Brasil foi escolhido para sediar a reunião deste ano. O governo brasileiro destacou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, como um exemplo de política pública que vem ajudando a reduzir a fome e a combater a pobreza. O programa compra produtos de agricultores familiares, sem licitação, e destina pessoas em situação de insegurança alimentar e a escolas e hospitais, por exemplo. Somente pelo PA, que é o principal programa que nós desenvolvemos em parceria com o MDA e com o MDS, já são 94 mil toneladas de alimentos adquiridos da agricultura familiar e que de uma forma simultânea esses alimentos estão chegando na mesa de quem está em segurança alimentar e nutricional. Tudo isso promovendo um desenvolvimento ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo, preservando o meio ambiente, diminuindo o desmatamento, preservando a nossa floresta para levar também alimentação sadia e saudável para quem precisa, combatendo a fome, não só na qualidade, na quantidade, mas também na qualidade, que é muito importante. Você compra o ano inteiro do agricultor familiar um volume de alimentos e doa nas regiões com insegurança alimentar nesse trabalho juntos, MDS, MDA e Conab. Esse programa é muito virtuoso, porque ele chega no interior do país e aquele agricultor vai ter a certeza que ele vai vender o seu produto o ano inteiro. Isso também ajuda a organizar o orçamento do agricultor familiar e comida de qualidade para aquelas populações em insegurança alimentar. O Bolsa Família e a política de valorização do salário mínimo, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, também são experiências exitosas que vêm ajudando o Brasil a combater a pobreza. O Elton Dias aproveitou o encontro para fazer uma proposta aos países da rede no âmbito do Programa Mundial de Alimentos. Eu estou propondo que possamos ter um evento onde a rede possa, a SPA possa ser parte aqui pela experiência que tem, onde na América Latina possamos experimentar aqui com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Agência Brasileira de Cooperação, a nossa Agência de Apoio à Exportação e Importação, a Apex, onde possamos cooperar no sentido de cada país aportar no PNA e o PNA, aqui tendo cada país a preparação dos seus pequenos para a venda no padrão do PNA. A venda do leite, que nesse caso normalmente o leite em pó, por exemplo, para garantir a facilidade nas entregas e assim outros produtos. Garantir com isso que se tenha um pequeno, inclusive, aprendendo a vender para o comércio exterior. Garantir assim que a gente tenha um passo a mais. Os pequenos organizados em cooperativas, em centrais de cooperativas. Sei que em alguns países isso já é uma realidade. E que tal trocarmos experiência para que a gente possa, além de todo o aspecto de solidariedade, dentro da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, alcançar também bons resultados em favor dos pequenos produtores de cada um dos países da América Latina e do Caribe.